É agora pessoal, vamos lá, vamos lá, parte pra cima, parte pra cima, uhuuu, maravilha, maravilha, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, hã, hã, hã? E aí pessoal, beleza? Roger novamente trazendo mais uma gameplay para vocês, e o vídeo de hoje é Call of Duty Ghosts, o desabafo de um codista, não se esqueçam, precisando de jogos na PSN com o melhor preço do mercado, acessem www.psngamesmania.com.br, todos os lançamentos para o seu PS3, e fiquem agora com a gameplay ao vivo, obrigado e até mais. E aí pessoal, beleza? Roger aqui, e estamos aqui, o que seria, teria que ser né, a primeira gameplay ao vivo, comentada sobre Call of Duty Ghosts, isso mesmo. E o que que aconteceu? Alguns amigos hoje no decorrer do dia, falaram pra mim que tinha saído uma atualização né, que aparentemente, é, falaram que só melhorou o Search Destroy. Pra minha surpresa, melhorou não né, colocou no jogo a modalidade Search Destroy, pra minha surpresa, realmente foi isso que aconteceu, e piorou, mas o que já estava ruim, isso mesmo meus amigos. Fui, fui pra gravar a partida pra vocês agora, eu ia até fazer uma live e gravar o vídeo sobre minhas opiniões sobre Call of Duty, que é, o que eu vou fazer pra vocês nesse vídeo aqui, só que a gameplay de fundo que vocês veem, é de MW2, Modern Warfare 2. Que, no fim do vídeo, eu explicarei pra vocês o porquê desse vídeo. Ontem, aconteceu várias coisas engraçadas que eu quero compartilhar com vocês aqui, pra quem não me acompanha nas redes sociais, eu coloquei né, o acontecido ontem, que eu achei, que eu precisava falar, para a maioria dos amigos aí, que curtem o Call of Duty. Primeira partida, eu estava jogando com o meu amigo Daniel, Hard Gunner Ops, e pegamos uma sala que tinha 3 caras de sniper, que simplesmente, os caras não miravam né, assim, quando você vira sniper no corpo ou na cabeça do cara, eles só colocavam aquela, o red dot né, aquela mira grandona, só no seu personagem, e apertava o gatilho e já matava né, sem o mínimo nenhum de esforço tá, só a mira mesmo. Então, eu já fiquei revoltado nesse ponto, a sala tava hackeada, só o cara com sniper. Aí, beleza, saímos da sala, fomos jogar com mais alguns amigos, o Matheus Alves, e mais alguns outros. Você vê aí que quase eu morri agora, ó, tomei uma queda. Eu não vou ligar muito pra gameplay, viu galera, se eu ficar negativo aí, porque o foco aqui é ruim você comentar e jogar ao mesmo tempo, ó, vocês veem que tá dando uma lagadinha aí também. E é bom que até já entra no papo mesmo da discussão do vídeo. E fomos, pegamos outra sala na tela Strike Zone. Aí entrou 6 caras, acho que tinha uns 4 de sniper, a gente já achou estranho né, até o Daniel comentou. Cara, ó a boina do cara que é muito louco né, que é um capacete, tipo uma boinazinha vermelha do exército. Que é um, é muito difícil, ele falou pra mim de pegar, ele viu lá o que tem que fazer pra pegar nos objetivos né. Tá no menu do Ghosts, lá no equipamento do seu soldado em capacetes. Aí ele já ficou meio desconfiado, os caras tudo de sniper, numa tela pequenininha. E não deu outra galera, quando a gente começou a jogar, é, percebemos que nenhum dos caras do outro time morria né. Só os outros dois que não tinha nada a ver com o papo né, que tava na party junto com os caras, mas não tava jogando junto. Aí, pegamos e, batemos de frente com o cara, eu e mais 3 amigos. Os 4 players, descarregamos o paint no cara e não matamos, nem a tela do cara não ficou nem vermelha, por incrível que pareça. Aí rapidamente um amigo meu que estava sem headset, o Matheus Alves, falou, sai dessa sala que tá hackeada cara. E não deu outra, os caras não morriam galera. É, descarregamos o paint, você poderia fazer o que quisesse, que os caras não morriam. A partida tava até, acho que já, tipo mil pontos a zero, entendeu? Não, mil pontos a 200 se não me engano. Morreu os dois caras né, que não tava hackeado, mas esses 4 players não morriam. Beleza né, não tá bom, mas nada que esteja ruim que não possa piorar né. Aí atualizaram, cagaram de vez, ficou uma merda tremenda. Eu tentei jogar algumas partidas agora, tá travando, você anda correndo, travando. Tipo, quando você faz aquele vídeo, ou aquelas lives que você já tá acostumado ao Roger jogar com aquelas travadinhas né. Parece FPS caindo, mas é travada mesmo. Então tá impossível de jogar. Outras coisas que eu tive comentando aí com bastante amigos, e a gente vê aí nos canais dos youtubers grandes, o pessoal tá reclamando muito. Qualquer arma que você pega tá, pode ser uma submachine, um assalte, um riff de precisão. Tá matando muito rápido, então quem tem a conexão ruim, tá sentindo muito, tá, isso aí que tá acontecendo no jogo. Eu tenho 4 MB, se eu não estiver fazendo live eu não sinto muito, mas se eu começar a transmitir ao vivo igual eu fiz a primeira live antes do lançamento, pelo Twitch TV, eu senti bastante diferença. Uma diferença imensa, tá. Demora mais pra matar, e se o cara te der dois tirinhos você já cai. Então isso aí tá prejudicando muito o pessoal que gosta de rushar na fase. E não é só eu, não é só você que tá assistindo esse vídeo, ou seus amigos, enfim, que tão reclamando galera. É a comunidade COD do mundo todo, a gringa, a gringaiada, eu tô vendo, entrei no fórum lá do Call of Duty, tá todo mundo reclamando. Os players também que tem canal grande, os americanos né, que tem uns players muito bons na comunidade CODista, todo mundo tá reclamando. Então o que a gente espera, um pronunciamento oficial da Infinity Ward, que é a maior culpada nesse assunto né. Porque a gente comprou um jogo, a gente quer um pós-venda, tipo, uma atualização, alguma coisa, os caras não se pronunciaram ainda. Então tá todo mundo chateado por causa desse quesito. Outra coisa que ficou só na promessa que por enquanto não tá funcionando. Fizeram maior propaganda antes de vender o jogo, ah, vai ser servidor dedicado, vai acabar esse problema de, é, igual acontece no Butterfield né. Não tem esse negócio de lag compensation, é, todo mundo vai jogar com a mesma conexão. Cadê os servidores dedicados em Infinity Ward? Quando vocês vão se pronunciar o que que tá acontecendo para nós? Quando vocês vão pôr a cara e falar, não, realmente a gente erramos. Os caras tão se escondendo, então a gente tá acompanhando e querendo alguma notícia que, ah, deixa a gente feliz. Eu acredito cara, que não é possível que depois que os caras, ah, verem esse resultado, que foi uma coisa que eu vi hoje, que o amigo até compartilhou, mas eu já vi em vários locais. Call of Duty Ghosts tá ganhando a nota dos piores jogos do ano por enquanto. E não é possível que os caras tiveram um puta de um trabalho, puta de uma mídia, muita gente comprou, muita gente jogou antes, muita gente fez teste, e os caras deixaram o jogo do jeito que tá, cara. O jogo tá gostoso de jogar, Roger? Vale a pena eu comprar? Tá gostoso de jogar? Vale a pena. Você tem uma coleção boa? Você vai jogar fácil. Você tem uma coleção ruim? Você tá lascado, cara. É isso, é a verdade. Pra melhorar, eu acho que se sair os servidores dedicados, e realmente não for um player da partida que comande, né, que seja o host, vai melhorar e muito já. Se os caras, pra ficar um pouco melhor, e a galera não tá desistindo de jogar, eu acho que os caras teriam que aumentar, como que diz? Não piorar o dano das armas, né, porque eles teriam que fazer em várias armas, mas melhorar a sua vida, tipo, ficar mais resistente aos tiros, né, em geral, porque aí ia dar um gosto maior de você tá jogando. Igual é no MW3, no BO2, né, às vezes você toma ali, fica quase morrendo, mas você se abaixa atrás de alguma coisa, recupera a vida, né, no Battlefield acontece muito isso. E aqui não, cara, você tomou dois tirinhos, você já morre, não importa a arma, entendeu? Uma coisa que eu tô gostando bastante de jogar é com as Sniper, as outras armas também, tem umas Assaults que eu tô jogando bastante, como a Hamilton, tô jogando também com aquela Rony, Submachina Silenciada, as Sniper eu tô amando, o SR, o rifle de assalto, o MR-28, tô amando as armas. O jogo tá gostoso, o soldado, a personalização, estou esperando ainda aquele Clã Wars, né, estrear pra gente ver como que vai ser. O modo extinção eu não joguei muito, né, eu sou até leigo a falar, mas eu tenho amigos que tão jogando, falou que é bom, gostaram, né, porque eu já tô acostumado a jogar zombies, então pra ter um modo pra superar essa modalidade pra mim vai ser difícil. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu acredito mesmo, de coração, que eles não vão deixar o jogo assim, mas tive algumas informações, algumas pesquisas que eu fiz, o que levou realmente a acontecer tudo isso foi esse lance que eles fizeram de multiplataformas, né, pra Xbox, Play, com PCs. Então isso facilitou muito a comunidade hacker, tá invadindo o jogo, né, e tá fazendo o que fez. Não sei se só esse é o problema, né, sempre sabemos que tem várias brechas de segurança, isso aconteceu também quando invadiram a PSN, então o pessoal é um pouco vulnerável a isso. Tomare que eles não esqueçam, né, eu tenho amigos que têm essa opinião, mas eu não concordo que esqueceram o Play 3, né, agora é só a PS4, Xbox One, só vão dar atenção pra nova geração. Eu acho que não vai ser isso, galera, do fundo do coração, porque senão eles vão ter, vão perder uma boa galera, já tem muitos amigos que tão migrando pro Battlefield, né. Eu acho que eles não vão querer fazer isso, o COD sempre teve uma franquia muito ótima, né, e vários resultados excelentes dos jogos que eles desenvolveram. E tá aí um pouco da minha opinião, né, eu não vou desistir do jogo, vou continuar jogando, só que essa atualização estragou mesmo hoje, tá travando muito, impossível de jogar, não tem como jogar de jeito nenhum. Você fica bugado mesmo, bugadaço. Se eu começar a transmitir então, eu não vou sair do lugar, né, espero que eles resolvam isso, vamos ver ao decorrer da semana se alguém se pronuncia, né. Porque antes de lançar o jogo, eu vi várias entrevistas lá do produtor lá da Infinity, né, falando bonito, aquele que também teve o produtor que criou o Call of Duty, né, a franquia. Todo mundo falando bonito, agora que o jogo saiu que o pessoal tá caindo, matando, cadê os caras? Se esconderam, cara. Então, essa gameplay, nesse jogo aí, MW2, revela pra mim uma frase que eu tenho que deixar aqui pra vocês, tá. Apesar desse jogo aí tá muito hackeado já, o MW2, ele divertiu bastante a galera, a comunidade tinha muitas telas, o jeito de matar dele, as armas, tudo. Enquanto durou, foi um excelente jogo, o MW3 também, Black Ops 1 foi um dos que mais jogou, apesar de eu não ter jogado ele no lançamento, demorou muito pra eu pegar o jogo, porque eu não tinha o PS3 ainda, gostei muito. Black Ops 2, não foi aquelas mil maravilhas, porra, mas o jogo era divertido, no começo a gente se animou bastante a jogar. O Ghosts, com menos de uma semana, o pessoal já tá querendo abandonar, querendo sair do jogo. Galera, não desanimem, vamos ter fé, vai sair uma atualização, vai melhorar tudo, tá, mas a mensagem que eu queria passar pra vocês é isso aí. Vendo MW2, assistindo essa gameplay, eu queria fazer um vídeo diferente pra vocês, eu falo uma coisa pra vocês. Que saudade que eu tenho dos Call of Duty antigos, cara. Que saudade que eu tenho de como o COD era jogável, de como o COD era legal, de como eu me diverti em pôr o COD no meu videogame, como que eu me diverti em criar uma partida com a galera, ficar jogando a noite toda. Era excelente, vou sentir saudade, tô sentindo. Infinity Ward, melhora esse jogo, solte a atualização que a galera tá esperando. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, não esqueça de deixar aquele like favorito pra ajudar a divulgação. Se não é inscrito no canal, vem gostando do conteúdo, se inscrevam. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais. Fui.